Oi gente, eu sou a Lidy Pink e estou vindo aqui hoje mostrar pra vocês a dança que eu fiz com as minhas madrinhas de casamento. Bom, eu já mostrei aqui no canal o clipe que nós fizemos juntas e eu vou mostrar pra vocês agora a realidade, né? Eu mostrei a expectativa e vou mostrar a realidade. Espero que vocês gostem, nosso clipe ficou lindíssimo e a dança no casamento não podia ser diferente. Foi muito divertida, ficou linda. Fizemos um pupurri de cinco músicas. No caso, como meu casamento foi nisso esse ano, a gente escolheu hits que estavam bombando mais no ano passado. Então, as danças que nós fizemos foi Bumbum Granada, Vou Desafiar Você, Duele el Corazón, Turn Me On e também A Danada Sou Eu de Ludmilla. Vamos ver agora a dança entre eu e minhas madrinhas de casamento. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Eu vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Então, pode se preparar, vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. A batida é a empolgação, ela desce e vai até o chão, é a mistura do elétrico tamborzão. Você diz que rebola, então vai, então vai, então vai. Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rebola te enlouqueceu? Quem é, quem é, quem é? A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu A danada sou eu Atrevida, eu tô livre, tô solta na pista Desse jeito eu me jogo na vida E a festa vai até de manhã De manhã esquece Tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara chiclete Eu te quero, mas deixa pra amanhã Pra amanhã Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Deixa o bebê curtir amor Deixa eu vacilar Porque hoje eu vou zoar Eu vou me acabar Mas amanhã me espera que você já sabe Se te vai, eu também me vou Se me das, eu também te dou E, amor, bailamos até a 10 Até que duelen os pés Se te vai, eu também me vou Se me das, eu também te dou E, amor, bailamos até a 10 Até que duelen os pés Con ele te duela o coração E comigo te duelen os pés Con ele te duela o coração E comigo te duelen os pés For the longest while we're jammin' in the party And you're whining on me Pushing everything I'm right back on top of me But if you think you're gonna get away from me You better change your mind You're going home You're going home with me tonight Let me hold you Girl, caress my body You got me going crazy You turn me on Turn me on Let me try me, you Girl, why not around me You got me going crazy You turn me on Turn me on When I kill you, I'm not going to break me tonight If you think I'm out, I'm not going to fight Me don't see that with punk, that's right Don't complain when I call it Oh, bitch, you want me to Why? Oh, 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 oh Why? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Is that Oh, oh, oh Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina, bum bum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Dai, davai,이라ita, a tak, 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 a tak a tak Obječi bovenčo, vai! O que é isso? 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 Então foi essa nossa dancinha, espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por assistir. Até a próxima! Tchau, tchau!